E aí, pessoal, beleza? Vamos resolver uma questão agora de polinômios da Fulvestre 2022. Vem cá. Suponha que o polinômio Px é igual a x³ mais mx menos 2. E eu já vou de cara mudar aquele polinômio ali e escrever de uma maneira... Não vou dizer correta para você não achar que essa maneira que está escrita ali está errada. Ela não está errada, só que ela está incompleta. Olha, aqui, 0x² mais mx menos 2. Presta atenção, agora ele está completo. O termo de grau 3, o termo de grau 2, o termo de grau 1 e o termo de grau 0. Para polinômio isso é importante, tá? Vamos continuar. Em que m é um número real? Real quer dizer que ele pode ser negativo, positivo, zero, pode ser irracional, racional, não interessa. Tem uma raiz real dupla A, ou seja, uma das raízes, vamos chamar de x1, é A. A outra também é A, por isso uma raiz dupla. E uma raiz real simples B, tá lá. Essas são as minhas três raízes. Polinômio do terceiro grau tem que ter três raízes. Ele quer a soma de m com A. Galera, vocês lembram das relações de Jirá? Então, para um polinômio de terceiro grau, ele é escrito assim, AX³ mais BX² mais CX mais D. Esses coeficientes não têm nada a ver com essas letras A e B que estão ali representando as raízes, tá? São só os coeficientes para a gente falar das relações de Jirá. A soma das raízes é menos B sobre A. O produto das raízes de duas em duas é C sobre A. O produto das raízes de três em três é menos D sobre A. A dica é você começar com menos B sobre A e depois vai aumentando a letra. B, C, D, E, F. E os sinais vão alternando, ó. Menos, mais, menos, mais e por aí vai. A soma das raízes, menos B sobre A. Olha só quem é o A, um. Quem é o B, zero. Então, a soma dessas raízes dá zero. Eu vou pegar aqui, ó. A mais A, dois A. Mais o B, tem que dar zero. Isso é uma relação de Jirá usando essa fórmula de soma. Por quê? Porque o B do meu coeficiente é zero e o A é um. Então, eu já sei aqui que o B é igual a menos 2A. Galera, eu estou falando desse B e desse A aqui. Não confundam, tá certo? Por isso que eu não escrevi a relação de Jirá aqui no lado direito, no lado esquerdo. Então, guarda isso aqui no teu coração, que a gente vai usar isso aqui já, já. Outra relação. O produto das raízes de 3 em 3, menos D sobre A. Quem é o D? Aqui é o coeficiente A, aqui é o D, aqui é o C, aqui é o D. Quem é o D? O D é menos 2. Então, aqui ó, menos, menos 2 sobre o A, que é 1. Eu estou usando essa relação agora, galera. É igual ao produto das três raízes, ou seja, A vezes A vezes B, que é A ao quadrado vezes B. Tudo bem? Isso aqui vai dar 2. Eu vou pegar esse B aqui e vou substituir por menos 2A. Então, vai ficar assim ó, menos 2A ao cubo, do outro lado vai ficar 2. O menos 2, se eu passar para o lado de lá, vai dividir e vai dar menos 1. E quem é o cubo da menos 1? Fala para mim. O próprio menos 1, né pessoal? Então, eu já achei o A. Se eu achei o A, eu vou lá no meu coração, onde eu guardei aquela relação de B igual a menos 2A e substituo, ó, menos 2 vezes o A, que é menos 1. Isso aqui me diz que o B é 2. Pô, galera. O A é menos 1 e o B é 2. Que legal, tá acabando a questão. Ele quer a soma de M com A. O A eu já sei, mas o M eu não sei. Mas, o meu polinômio é x ao cubo mais Mx menos 2. E eu sei que se eu substituir o A por menos 1, o menos 1 é uma raiz. Então, o polinômio vai dar zero. Aqui ó, menos 1 mais M que multiplica menos 1, menos 2. É só substituir. Esse cara vai dar menos M. Se eu jogar ele para o outro lado da equação, ele fica positivo. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Juntando com esse menos 2 ali, eu descubro que o meu M é menos 3. Resposta do problema. Ele quer a soma de M com A. Então, ele quer o M somado com A, que é menos 1. Isso aqui dá quanto? Menos 4. Isso está aqui na letra E de Entendi. Fala comigo, galera. Tudo bem? Dúvida? Questão de polinômio? Eu já vi várias resoluções dessa questão que não usavam relações de raiz. Eu achei mais trabalhosas. Se você sabe usar as relações de raiz, usa isso a seu favor. Tá bom? A gente se vê numa próxima. Um abraço. Tchau. Tchau.